Agora você vai assistir a palestra grátis Como Parar de Fumar Criada e proferida por Nilson Antônio Brenna Bacharel em Ciências Biológicas Copyright 2015 by Nilson Antônio Brenna Todos os direitos reservados em 2015 por Nilson Antônio Brenna É proibido copiar este vídeo ou disponibilizá-lo através da internet Ou outros meios de comunicação sem autorização por escrito do autor Os infratores serão punidos de acordo com a lei vigente no Brasil Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna E fiz esta palestra Como Parar de Fumar Com base em meu livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Se você ler este livro, as suas chances de obter sucesso em parar de fumar Aumentarão muito Esta obra também apresenta detalhes de seu aparelho respiratório Bem como o resultado de pesquisas científicas Que afirmam que a brócolis pode ajudar a recuperar os pulmões do fumante Inclusive de quem já desenvolveu a DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Mais conhecida como enfisema Este livro está disponível em formato PDF Grátis em meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Este livro também está à venda nas livrarias Saraiva, Cultura, Kobo, Amazon e outras Em formato digital e-book Para você ler no seu smartphone, tablet ou computador Por um preço excelente Como parar de fumar Os piores males podem estar nas coisas que não vemos E naquelas que não dão sinais de suas consequências Os dados estatísticos que você verá a seguir São do Instituto Nacional do Câncer E foram colhidos no site da internet www.inca.gov.br Barra tabagismo O tabagismo é responsável por 45% das mortes por doença coronariana Na faixa etária abaixo dos 60 anos O tabagismo é responsável por 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio Na faixa etária abaixo dos 65 anos O tabagismo é responsável por 25% das mortes por doença cerebrovascular O tabagismo é responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão O tabagismo é responsável por 30% das mortes por câncer de outras partes do corpo humano O tabagismo é responsável por 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica D.P.O.C. Popularmente conhecida como enfisema 5 milhões de pessoas morrem por ano no mundo Em decorrência do vício de fumar Isto equivale a 13.600 óbitos por dia Sendo que 6.800 óbitos por dia Estão na faixa etária Entre 35 e 69 anos 200 mil pessoas morrem por ano Precocemente no Brasil Vítimas do tabagismo Isto equivale a 540 óbitos por dia O tabagismo passivo Inalação de fumaça de cigarros por não fumantes É a terceira maior causa de morte evitável do mundo Superado pelo tabagismo ativo Fumantes Tome agora Sem mais atrasos ou postergações A decisão de parar de fumar Benefícios de parar de fumar Após 2 horas Toda a nicotina que estava em seu sangue Já foi eliminada Após 6 horas Diminuição da velocidade Dos batimentos cardíacos E queda da pressão arterial Após 2 dias Seu paladar e olfato Voltam a sentir delicadamente O gosto e aroma dos alimentos Benefícios de parar de fumar Após 3 dias Cílios celulares Do epitélio respiratório Voltam a funcionar Eliminando com o auxílio Do muco natural do sistema Os resíduos sólidos e venenosos Do aparelho respiratório Após 1 mês Normalização final Da pressão arterial Após 2 meses Resgate Da potência sexual masculina Que estava diminuída Ou perdida Benefícios de parar de fumar Após 3 meses Recuperação total Dos cílios Do epitélio respiratório Normalização Da quantidade E qualidade Do esperma Após 1 ano Queda De 50% Do risco de morte Por ataque cardíaco Relativamente A um fumante Após 5 anos Risco de morte Por ataque cardíaco É o mesmo De quem nunca fumou A decisão Pelo caminho do bem Traz alegria Ao coração E gerará Uma rica Recompensa futura Você sabe Quanto está perdendo Em dinheiro Com o seu ato De fumar Pequenas Economias Diárias Garantem Um futuro Estável Para você A economia De R$ 2,00 por dia Durante 30 anos Aplicados Em caderneta De poupança Que rende 0,5% De juros Reais Ao mês Resulta No valor De R$ 60.270,90 Neste cálculo Não está Inclusa A correção Monetária Apenas A taxa Fixa De 0,5% De juros Reais Ao mês O vício É sedutor E fácil Seu caminho Liano E breve Antes da virtude Porém Colocaram Os deuses O suor E a vereda Que leva Ao cimo É áspera Fragosa E árdua Ganhando-se O alto Todavia Aplena-se O caminho Exíldo Poeta grego Do século VIII Antes de Cristo A preparação Para Deixar O cigarro A adoção De hábitos Saudáveis Lhe dará Uma condição Física E psicológica Maravilhosa Que ajudará A sustentar Sua decisão De parar De fumar Durma No horário Correto Após avaliação Médica Faça os exercícios Físicos Recomendados Pelo seu médico Alimente-se Adequadamente Em quantidade E qualidade Dos alimentos Faça Atividades De lazer Sugestão De horários De horários E hábitos Até as 24 horas Sugestões De horários 4 horas da manhã Despertar 4 e 15 Café da manhã 7 e 30 Exercícios leves 8 e 30 Frutas 9 e 30 Copo d'água 280 ml 11 horas Almoço 14 horas Copo d'água 280 ml 15 horas 15 horas Café da tarde Ou frutas 17 horas Janta Leve 20 horas Dormir Consulte seu médico E adote E adote os hábitos Adequados A você As sugestões De horários E hábitos Apresentados Se baseiam No ciclo Metabólico Do corpo humano Buscando Um melhor Aproveitamento Deste ciclo Note que A maior parte Das atividades Necessárias A lhe manter vivo Você realiza Por estas sugestões Entre 6 da manhã E 18 horas Ou seja Na parte mais alta Das curvas Do ciclo Onde você tem Maior energia Note também Que inversamente Das 18 horas Até as 6 da manhã Onde temos A parte mais baixa Das curvas do ciclo Você realiza Praticamente Nenhuma Atividade Apenas Reservando Para dormir Ou As 4 da manhã Despertar As 4 e 15 O café da manhã Ou seja Você não Sobrecarrega Os seus órgãos No momento Em que eles Estão Repousando Lembre-se Consulte seu médico E adote Horários E hábitos Adequados Adequados A você Aplicando o método Parar de fumar Aos poucos Parar de fumar Aos poucos Vantagens Adaptação psicológica Gradual Com o abandono Paulatino Dos cigarros Adaptação Adaptação física Natural Do corpo Com o abandono Gradativo Dos cigarros Sintomas Que surgem Após parar De fumar São muito Pequenos Ou inexistentos Ou inexistentos Parar de fumar Aos poucos Como fazer Em primeiro lugar Determine Quantos cigarros Você fuma Por dia Por exemplo Imagine Vamos imaginar Como exemplo Uma pessoa Que fuma 32 cigarros Por dia Em segundo lugar Você vai Dividir O total De cigarros Fumados Por dia Pela quantidade De horas Que você Fica acordado O dia Tem 24 horas Imagine Que você Durma 8 horas Por dia Então Você fica 16 horas Por dia Acordado No nosso Exemplo Uma pessoa Que fuma 32 cigarros Por dia Dividido Por 16 horas Temos um total Uma média Melhor dizendo De 2 cigarros Fumados Por hora Terceiro lugar Encontre Nas tabelas Seguintes Por onde Começar E diminua Um cigarro Por hora Mantendo A cota Por uma Semana De acordo Com as Tabelas Veja agora Esta tabela Que ilustra Com números Como vamos Fazer na prática O nosso Método Para abandonar Os cigarros Aos poucos Na primeira Coluna Nós temos A divisão Em horas De 1 Em 1 Hora Como você vê Na primeira Coluna Temos das 6 A 7 Das 7 As 8 Das 8 As 9 E Temos também No final O total De cigarros Fumados Por dia Na segunda Coluna Temos um Exemplo Para quem Fuma 64 Cigarros Por dia Inicialmente Se a pessoa Fuma 64 Cigarros Por dia E dorme 8 horas Por dia Nas 16 Horas Restantes Ela está Fumando Cerca de 4 cigarros Por hora Enquanto Ela está Acordada Então por exemplo Das 6 A 7 Da manhã Ela está Fumando 4 cigarros Das 7 As 8 Mais 4 Cigarros Das 8 As 9 Mais 4 Cigarros E assim Por diante Até o fim Do dia Totalizando 64 Cigarros Por dia A segunda Coluna Mostra Um exemplo De quem Fuma 48 Cigarros Por dia Ou seja Equivale A 3 Cigarros Por hora Das 6 A 7 3 Cigarros Das 7 As 8 3 Das 8 As 9 3 E assim Por diante Até o fim Do dia Totalizando 48 Cigarros A terceira Semana Mostra O exemplo Que havíamos citado De 32 Cigarros Por dia Imagina Uma pessoa Que fuma 32 Cigarros Por dia Ela está Fumando Cerca de Dois Cigarros Por hora Na Quarta Na quarta Coluna Ou melhor Na quinta Coluna Nós temos Um exemplo De quem Fuma 16 Cigarros Por dia Ou seja Isto equivale A um cigarro Por hora Por hora Por exemplo Das 6 A 7 Um cigarro Das 7 As 8 Um cigarro Das 8 As 9 Um cigarro Esta tabela Também Já mostra Não só O inicio Mas A diminuição Gradativa Veja por exemplo Quem Fuma 64 cigarros Por dia Nesta tabela Fumará Na primeira semana Seu 64 cigarros Na segunda semana Ele diminuirá Um cigarro Por hora Então se ele fumava 4 cigarros Por hora Ele passará A fumar Apenas 3 cigarros Por hora Com isso Na segunda semana O total de cigarros Por dia Já estará Em 48 Na terceira semana Esta pessoa Diminuirá Mais um cigarro Por hora Ou seja De 3 cigarros Ela passará Para apenas 2 cigarros Por hora Então das 6 Às 7 2 Das 7 Às 8 2 cigarros Das 8 Às 9 2 cigarros Totalizando No fim do dia 32 Veja aqui Esta tabela Também conhecida Com aquela Para quem Começasse a fumar Para quem Estivesse no início Fumando 32 cigarros Por dia Na quarta semana Teremos A diminuição Para um cigarro Por hora Ou seja A pessoa estará Fumando Na quarta semana Já apenas 16 cigarros Por dia Nesta tabela Que é uma Continuação Da anterior Temos uma Tabela Para aplicação Da quinta A sexta semana Para quem Fumava Inicialmente 64 cigarros Por dia Veja bem Na quinta Semana Você A pessoa Passará A fumar Um cigarro Apenas A cada Duas horas Então Por exemplo Das 6 Às 8 Da manhã Um cigarro Das 8 Às 10 Um cigarro Das 10 Ao meio Dia Mais um cigarro Ou seja Você estará Você estará Você estará fumando Já um cigarro Apenas A cada Duas horas O que Totalizará 8 cigarros Por dia Isto seria Equivalente Repito A quinta Semana Para a sexta Semana Você fumará Apenas Um cigarro A cada Três horas Então Por exemplo Das 6 Às 9 Da manhã Um cigarro Das 9 Ao meio Dia Mais um cigarro Das 12 Às 15 Mais um cigarro E você estará fumando Na sexta Semana Apenas Cinco cigarros Por dia Veja agora A tabela Que é Continuação Nas anteriores Seria Para a aplicação Da sétima À oitava Semana Na sétima Semana Diminuiremos Nossa cota De fumar E passaremos A fumar Um cigarro Apenas A cada Quatro Horas Ou seja Das 6 Às 10 Da manhã Um cigarro Das 10 Às 2 Da tarde Um cigarro Das 14 Às 18 Às 18 Apenas Um cigarro Das 18 Às 22 Hora Apenas Um cigarro Total De cigarros Fumados Neste dia Apenas Quatro E esta Quota É mantida Como as anteriores Por toda Uma semana Então No caso Por exemplo Durante Todos os dias Da sétima Semana Primeiro Dia Segundo Dia Terceiro Dia Apenas Quatro Cigarros Por dia Ou seja Um cigarro A cada Quatro Horas Durante A oitava Semana Manteremos Uma diminuição Da cota Agora Em mais Uma hora Então Será Um cigarro Fumado A cada Cinco Horas Então Então Das Seis As Onze Da manhã Um cigarro Das Onze As Dezesseis Mais Um cigarro Das Dezesseis As Vinte Duas Mais Um cigarro Ou seja Teremos na oitava Semana Apenas Três Cigarros Fumados Por dia Para clareza Repito Durante Cada dia Da semana Se fumará Nesta oitava Semana Apenas Três Cigarros Por dia O mesmo Exemplo Desta cota Diária Que vale Para a semana Inteira Vale Para as Colunas As tabelas Anteriores Mais Uma nova Tabela Continua As anteriores Agora Para a aplicação Da nona A décima Semana Na nona Semana Estaremos Fumando Um cigarro Apenas A cada Oito Horas Ou seja Das seis Às quatorze Horas Um cigarro Das quatorze Às vinte e duas Horas Um cigarro Total Viz Ficar Fumado Neste Dia Dois Cigarros E durante Cada dia Dessa nona Semana Durante sete Dias Apenas Dois Cigarros Por dia Décima Semana Um cigarro Fumado A cada Dezesseis Horas Ou seja Das seis Às vinte e dois Um cigarro Ou seja Você está fumando Apenas Um cigarro Por dia Durante sete Dias Você fumará Um cigarro Por dia Quer dizer Durante essa Semana inteirinha Serão um total De sete Cigarros Um cigarro Por dia Sete Dias Sete Cigarros Espero que tenha Ficado claro Para você Essas tabelas Se ainda não Ficou Vamos dar Algumas Explicações Complementares Nos slides Seguintes Onde Você Poderá Compreender Melhor Parar de fumar Aos poucos Note que Primeiro As tabelas acima Começam com o exemplo De quem fuma 64 cigarros por dia Segundo Quem fuma 64 cigarros Por dia E diminuir Um cigarro Por hora Mantendo Esta nova cota Por uma semana Fumará Na segunda Semana 48 cigarros Por dia Na terceira Semana 32 cigarros Por dia Na quarta Semana 16 cigarros Por dia E assim Sucessivamente Um esclarecimento Quem fuma 64 cigarros Por dia E diminuiu Um cigarro Por hora Mantendo Esta nova cota Por uma semana E estará fumando Na segunda semana 48 cigarros Por dia Manterá Esta nova cota De 48 cigarros Por dia Em cada um Dos sete dias Desta nova semana Ou seja Durante sete dias Ela fumará Por dia 48 cigarros Na terceira Semana Diminuirá Para 32 cigarros Por dia Ou seja Durante uma semana Inteirinha Esta terceira Semana Fumará 32 cigarros Em cada dia Desta semana Na quarta Semana Com a diminuição Da cota Passará Para 16 cigarros Por dia Ou seja Durante sete dias Serão 16 cigarros Em cada um Destes sete dias E assim Sucessivamente Ou seja A diminuição É por semana Vamos continuar agora Com a explicação Das tabelas anteriores E deste método De parar De fumar Aos poucos Note que Em terceiro Neste exemplo A pessoa que fuma 64 cigarros Por dia Com a diminuição Gradual Na décima Semana Estará fumando Apenas Um cigarro Por dia E Na décima Primeira Semana Abandonará Os cigarros Quarto Quem fuma Inicialmente 16 cigarros Por dia Levará Levará sete semanas Para chegar A cota De um cigarro Por dia E abandonará Os cigarros Na oitava semana Ou seja Em dois meses Sintomas Sintomas Que podem surgir Após Deixar De fumar Sintomas Sintomas Que podem surgir Após O abandono Dos cigarros Insônia Cigarros Para combater Beba Um chá De camomila Ou um copo De leite morno Antes de deitar-se Para evitar Dor de estômago Você pode tomar O chá Ou leite Frios Sintomas Que podem surgir Após O abandono Dos cigarros Irritação Desmotivada Controle-se E procure agir Com racionalidade Para prevenir Tome suco De maracujá Sintomas Que podem surgir Após O abandono Dos cigarros Dificuldade De concentração Troca De palavras Faladas Ou escritas Procure comer Alimentos Especiais Para o sistema Nervoso Como Nozes Sintomas 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 Que podem surgir Após O abandono Dos cigarros Diarreia Ou Prisão De ventre Adote alimentação Adequada A cada caso Sintomas 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 A expulsar A expulsar De si Materiais Prejudiciais E que estavam Estagnados Assim A tosse Não deve ser Evitada Para que os pulmões Possam se limpar Tosse Tosse Excessiva Pode ser Acalmada Tomando-se Mel E mantendo-se O corpo Hidratado Bebendo água Sintomas Que podem surgir Após O abandono Dos cigarros Depressão A depressão Não é uma consequência Obrigatória De se parar De fumar E pode ocorrer Em fumantes E não fumantes Na tela seguinte Você verá Algumas dicas De como evitar Ou combater A depressão Lembre-se também Que os casos Mais graves De depressão Podem requerer O tratamento Com psiquiatra E o uso De medicamentos Que podem ajudar Muito A melhorar A qualidade De vida Do paciente Como evitar Ou combater A depressão Dormir cedo Ao menos Sete horas Por dia O recomendável Seriam Oito horas Por dia Alimentação Alimentação Nos horários Corretos Alimentação Saudável E na medida Certa Praticar Exercícios físicos Trabalhar Estudar Ler livros Praticar Atividade Artística Praticar A sua Religião Se necessário Psicoterapia Ou Psicanálise Alguns casos Psiquiatria Medicamentos Alguns casos Podem requerer A ajuda Psiquiátrica E o uso De medicamentos Que podem Ajudar Muito A melhorar A qualidade De vida Do paciente Engordar Engordar Não é Consequência De parar De fumar Com a limpeza E restabelecimento Das funções Do olfato E do paladar Você volta A sentir O aroma E o delicioso Sabor Dos alimentos E isto Pode ser Um convite A que você Coma mais Há um segredo Para você Não engordar Comer Devagar Mastigue Várias vezes Cada porção De alimento E aproveite Só o necessário E com muito E com muito Prazer A doença pulmonar Obstrutiva crônica DPOC Popularmente conhecida Como enfisema É uma grave É uma grave moléstia Cuja ocorrência Normalmente É verificada Em fumantes A inalação De fumaça Partículas E gases Tóxicos Como ocorre Em certas profissões De acordo Com o tempo De exposição Intensidade E tipo De agente Químico Emissor Também Pode vir A causar A DPOC A fumaça Do cigarro Tragada Pelo fumante Ou Inalada Pelas pessoas Próximas É um dos principais Fatores A causar A DPOC O tabagismo É responsável Por 85% Dos casos De morte Causadas Pela DPOC Os conhecimentos Atuais Da medicina Podem oferecer Muito pouco De tratamento Efetivo Para os pacientes Com DPOC Sendo A prevenção De sua ocorrência Atualmente O único Meio De evitar Tão grave Enfermidade A DPOC Representa Atualmente A quinta Maior Causa De morte No mundo E estimativas Preveem Que ela Poderá Ocupar A terceira Posição Até 2030 Se A DPOC Enfisema Não estiver Muito Avançada Ela pode ser Atenuada Ou até Curada Como Com o auxílio Do brócolis Pesquisas Afirmam Que o brócolis Pode ajudar A recuperar Os danos Causados Ao pulmão Do fumante Pela Reversão Da oxidação Que leva A DPOC Enfisema O motivo É o Sulforafano Presente No brócolis Que ativa O nosso Gene NRF2 O qual Produz Poderosos Agentes Antioxidantes Capazes De reverter A forte Oxidação Causada Pelo cigarro Aos pulmões Pesquisas Com ratos Demonstraram A reversão Do enfisema E a recuperação Dos pulmões Muitas pesquisas Científicas Comprovam O benefício Do brócolis Aos pulmões Do fumante Elas podem ser Verificadas No American Journal Of Respiratory And Critical Care Medicine No endereço Da internet www.atsjouls.org Barra L-O-I Barra A-J-R C-C-M Digitando-se No mecanismo De busca Do site As palavras Desejadas Também Você encontra A descrição De muitas Dessas pesquisas Científicas Traduzidas Para o português E também Com o original Em inglês E meu livro Como parar de fumar Dois métodos Para abandonar O cigarro Ali Eu analiso E cito Em profundidade Essas pesquisas Científicas E você poderá Conferir Como elas foram Já bastante longe Estão bastante Avançadas Comprovando Como o brócolis Pode ser benéfico Para os pulmões Diminuindo Ou até curando Alguns casos De D.P.O.C. Uma doença Para a qual A medicina Ainda não tem Cura E muito pouco Pode Oferecer Em tratamento A brócolis Realmente Aparece Aí Como uma Grande solução Uma grande Possibilidade De ajuda Para os pacientes Com D.P.O.C. Veja lá No meu livro Onde você Já poderá Ter Uma grande Compreensão Sobre como A brócolis Pode ajudar Os pulmões Do fumante No combate A D.P.O.C. O que fazer Para combater A tensão Após Deixar De fumar Respire Profundamente Várias Vezes Caminhar Ao Ar Livre Tomar Um banho Demorado Pode ajudar A combater O estresse Um banho Morno Pode ser Muito relaxante Somente O faça Estritamente Com este fim Medicinal Para o seu Tratamento Visto Que precisamos Economizar Água Economize Água O que fazer Para combater A tensão Ou estresse Após Deixar De fumar Pratique Tai Chi Chuan Pratique Yoga Reze Um Ou vários Pai Nosso Escolha Uma das Bebidas Conhecidas Pelas Suas Propriedades Calmantes Ou Relaxantes Suco De maracujá Chá De camomila Ou chá De hortelã Cuma Uma fruta Lentamente Tome Consciência Da alegria E da saúde Que você passa A desfrutar Dia após dia Longe do cigarro Parabéns Você deixou De fumar Você vale Ouro Você é dotado De potencialidades Infinitas Você é mesmo Um ser Maravilhoso Outros métodos Para separar De fumar Grupos De tabagistas Anônimos Clínicas Especializadas Organizações Religiosas Médico Psicólogo Ou Psicanalista Terapia De grupo Psiquiatra Acupuntura Hipnose Etc Se Após ter parado Você voltar A fumar Não se aborreça Você Recomeçará Novamente Com o mesmo Ou outro Método Quantas vezes Forem necessárias Há uma única Certeza Você Deixará De fumar Em breve Eu sou O biólogo Brasileiro Nilson Antônio Brenna E fiz esta palestra Como parar De fumar Com base Em meu livro Como parar De fumar Dois métodos Para abandonar O cigarro Se você ler Este livro As suas chances De obter sucesso Em parar De fumar Aumentarão Muito Esta obra Também apresenta Detalhes De seu aparelho Respiratório Bem como O resultado De pesquisas Científicas Que afirmam Que a brócolis Pode ajudar A recuperar Os pulmões Do fumante Inclusive De quem Já desenvolveu A DPOC Doença pulmonar Obstrutiva Crônica Mais conhecida Como Enfisema Este livro Está disponível Em formato PDF Grátis Em meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Este livro Também está À venda Nas livrarias Saraiva Cultura Kobo Amazon E outras Em formato Digital E-book Para você ler No seu Smartphone Tablet Ou computador Por um preço Excelente Você assistiu A palestra Grátis Como Parar De Fumar Criada E proferida Por Nilson Antônio Brena Bacharel Em Ciências Biológicas Copyright 2015 By Nilson Antônio Brena Todos os direitos Reservados Em 2015 Por Nilson Antônio Brena É proibido Copiar Este vídeo Ou Disponibilizá-lo Através Da Internet Ou Outros Meios De Comunicação Sem Autorização Por Escrito Do Autor Os Infratores Serão Punidos De Acordo Com A Lei Vigente No Brasil Eu sou Nilson Antônio Brena Biólogo Brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brena Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa clube associação sindicato uma palestra grátis em sua escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a bíblia sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso deseje uma palestra grátis por favor envie um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo o seu e-mail muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Amazon 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 e outras por um preço muito pequeno acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antoniobrena e você encontrará meus e-books por um preço excelente eu Nilson Antoniobrena biólogo brasileiro sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a sua cura onde apresento 72 Sugestões de Pesquisas Científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório a sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na 5ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro a chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua 2ª edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro a Santíssima Trindade e a Astrologia este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do pai do filho e do Espírito Santo a obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook Youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barracelular.html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barracelular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim Nilson Antônio Brena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barracelular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí 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 E aí